Olá galerinha do YouTube, hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo pra vocês Vai ser sobre o Traffic Race, desses carrinhos aqui ó E eu comecei a jogar já foi umas 3 horas, eu já comprei ele e eu consegui, como se for Esse jogo aqui é muito bacana, se eu quiser eu posso comprar um dos carros agora Tem vários aí Aumentando o preço Tem vários, tem Porsche, Super GT, tem Lamborghini e outros carros Agora eu vou jogar com 10 carros que eu tenho, vou comprar mais uns carros Deixa eu ver o carro que eu comprei, eu comprei esse daqui Vou jogar com eles 3 Vou jogar com esse daqui primeiro né Esse daqui Já foram essa partida aqui Vou começar Tem um tempo aqui do lado né Nossa, esse tempo se inscreveu no canal e deixa o lado, hein galera E aí E aí Vai, vai, vai Valeu E o galera bate aqui, gente, gente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai, vai Eu vou tentar upar aqui a velocidade do focinho, né, pra não jogar com ele Eu vou contra o relógio 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 Pra esse carrinho aqui E esse outro aqui E foi isso né O vídeo já acabando por aqui Vocês quisessem a próxima parte Vai ser amanhã Às 7 da noite Amanhã participo pelo canal de novo E eu quero ter mais vídeos Sobre traffic rice E é isso Eu fico por aqui E até mais